E depois percebi que tenho no meu círculo, pessoas que eu conheço que fazem isto, que é pessoas que dizem, pá, já tive um momento muito complicado, mas houve uma frase que me mudou a vida. Ponto número um, não, não houve. Não houve, isto não existe. E depois, eu até tentei classificar as pessoas, este tipo de pessoas, como o Pina faz, dar nomes às pessoas, e comecei a identificar características comuns. E são, estas pessoas são os citadores. Normalmente as frases são inspiradoras. É sempre qualquer coisa como. Estamos a falar, e depois há uma coisa que estas pessoas fazem sempre, que é, se me permites... Permite, permite. Se me permites dizer aqui uma... Em relação a essa tua preocupação, deixa-me só dizer-te isto. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no espaço breve de beijar. Carlos Drummond de Andrade. Esta frase, se tu escutares com atenção, tem todas as respostas que tu precisas. Olha, já nem quero escutar, já não estou a escutar à boeda a tempo. Eu já nem quero que estas pessoas se dirijam a mim. E depois, outra coisa que estas pessoas têm é, dizem muita frase, que é, quem me conhece sabe... Qualquer coisa, qualquer coisa. E normalmente, eu vou dizer 80% das vezes, eu posso estar enganado, mas 80% das vezes, quem me conhece sabe que quando eu meto uma coisa na cabeça, eu não paro até eu conseguir. Exato. É tipo... E quando as pessoas dizem isto, a minha questão é porque é que eu te conheço? Porque é que eu estou aqui? Porque é que eu estou nesta conversa? Não existem, na minha opinião, Luís Pedro, tens uma opinião diferente, frases que mudam a vida. Existe. É pá, ouvi aqui uma coisa que me inspirou e eu tomei uma atitude que mudou a minha vida. Não foi a frase que mudou a minha vida. A frase não mudou nada. E isto irrita-me, porque depois podemos abrir isto para tudo. Os citadores, o que eles têm que fazer é pensar e calarem-se. Não é dizer as frases, é... Tem aqui uma frase muito importante, então cala-te. Cala-te já. Sem querer estragar a irritação, e as pessoas que citam ditados populares? Estão da mesma... Já sabes que gostos não se discutem, tipo isso? Claro. E carpe diem? Bem, carpe diem, é assim, não sei que estejas a subir para cima de uma mesa, para me fazeres ali um discurso qualquer, num casamento. Pá, tem as pessoas... Eu que já me afrago, às vezes até podes dizer assim, olha, está aqui um livro muito giro, isto aqui é citar frases internas. Mas é o mesmo tipo de pessoa. Primeiro, qual é o compromisso que tu tomas para ter essa memória? Porque como é que tu leste um livro há 16 anos e esta frase te marcou tanto para mudar a tua vida? Não, estive a preparar-se. Mas é que tem como pessoas, antes dos jantares, vão para o citador, vão para o citador, ver frases, cantar à mesa, a dizer, pá, se me permite só... E aí tens de dizer logo que não. Citar aqui, pá, não permite, não, não permite, está calado, está calado, já sei que és forte e que se metes uma coisa na cabeça, ninguém te para, mas não quer ouvir.